É galera, minhas preces antigas foram atendidas aí, tá? Finalmente o nosso querido emulador de Playstation 2, o PCSX2, consertou um bug muito antigo no game Silent Hill Origins, tá? No qual se tratava da lanterna do personagem não funcionar do jeito que deveria ser, né? No modo de renderização por hardware. Ela ficava toda bugada e só aparecia metade da lanterna em certas partes, né? Isso atrapalhava demais a jogatina e eu sempre quis trazer live pra vocês desse game, tá? Mas esse bug me incomodava bastante e eu acabava me decepcionando com isso. Claro que já tinha como contornar esse problema aí jogando no modo software, mas aí seria obrigatoriamente jogar em resolução nativa do console, tá? E sem aquele upscale massa que a gente tem. Jogar esse game com uma resolução alta é muito mais vantajoso e bem mais legal de se jogar. Só que agora podemos aproveitar esse grande clássico aí funcionando adequadamente, né? Com o upscale de resolução e até com uma tradução em português Brasil já feita pra ele. Olha só que maravilha! Atualizo o emulador pra última versão, hein galera? Pra não ter erro. Lembrando a vocês que ainda precisa ativar uma opção na aba de gráficos avançados do emulador chamada de Fast Texture Invalidation, tá? Aí pode jogar tranquilamente, sem problemas. Achei muito top essa notícia, eu vou até deixar vocês conferindo um pouco da gameplay que eu gravei aqui e pretendo trazer agora lives dele por ser um dos Silent Hills que eu ainda estou com bastante vontade de jogar aqui e que eu não tinha nem zerado ainda, né? Então era mais essa novidade que eu queria passar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha, é de graça e ajuda muito aqui na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de mais novidades como essa. Eu queria agradecer aos membros do canal que contribuem e me ajudam demais nesse tipo de conteúdo. Pra quem quiser se tornar um apoiador do canal, só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição do vídeo, ok? Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até mais. Fui! É nóis! Fico por aqui! Fico por aqui! Fico por aqui! Eu estou vendo coisas, isso não é certo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL